E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está excluindo um álbum lá dentro do Google Photos Então se liga no vídeo até o final, mas não é de se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou vir até a opção aqui do aplicativo Google Photos, em seguida vou vir até a biblioteca Logo após isso aqui dentro já vai ter aqui a função de YouTube e também de VV que vai ser meus dois álbuns E o que eu vou fazer para excluir um desses álbuns? Vou pressionar em cima de um deles, logo após isso vai aparecer aqui tudo que eu tenho dentro desse álbum e vai ter aqui em cima a opção dos três pontinhos Aperto nos três pontinhos, vai aparecer selecionar, editar, opções e excluir algo Você aperta em excluir, vai vir, quer excluir o álbum? A exclusão de um álbum é permanente Seus vídeos e fotos continuarão dentro do Google Photos Você aperta em excluir e abaixo desse momento já foi excluído aquele determinado álbum aqui de dentro do aplicativo Google Photos no seu celular Então é a função básica de você fazer isso sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone